Tudo! O mineiro fala trem, mas quando o mineiro vê um trem, sabe como é que ele fala? Aia Maria Fumaça! Quando o papo chutou a bola pro mato, olha a surpresa, o tanto de ovo que ele achou Já foi logo pegando e chamando as irmãs pra fazer o omeletão De repente a dona dos ovos apareceu, a galinha pintadinha Devolve esses ovos aí que eles são meus Que aflita e essa barulheira danada, o que que tá acontecendo? Quem tá aí dentro? Já sarou? Quando essa médica aqui não chega, meu Deus do céu Uai, e a ambulância? Uai, 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 uai Ae, sim, Nilson Hoje eu virei babá, e olha o tanto de tarefa, mas eu vou cumprir Vamos fazer a cama de pula-pula, o sofá de roteio, o chão de amarelinho, o guarda-roupa de esconde-esconde Tem que estudar também, então vamos desenhar E na hora de almoçar, vamos comer a coxinha, só E dormir, aqui dormir que nada, vamos tomar um banho E olha só o que foi que eu ganhei Quando o cliente chega e pede um big ovo feliz E não tem um ovo, pra quem que cê liga? Mumu Taxi, cê sabe E eu pensei que já tinha visto de tudo nesse mundo, viu minha gente? O trem na roça tá mudando Tropa de elite, eu sou duro de ruê Ah, trem! Vira esse trem pra lá, só Agora nós vamos atrás dos alienígenas Que mãe, que não fora quando um filho vai pra guerra E quando parecia tudo bem O alienígena pegou o popó Quem poderá te salvar? O chapolim colorado é que não é, né? E quem que é? Mimim e Jajá Capim nada a fome, né popó? A sorte que já tá na hora do almoço Mas quando ele já ia procurar um assombra pra almoçar A marmita caiu toda no chão E onde que ela tropeçou? Numa sucuri O jeito foi pegar o touro samurai, sabe aonde? Eita mundo globalizado Olha aí pra cês Ah, minha gente! Fiquei dois dias esperando esse bicho nascer E agora, ó O trem fez, sô Não adianta correr não, sô Sabe por quê? No domingo de Páscoa Nossa, Jajá Cê comeu tanto E o balanço não aguentou Boa noite, meus filhos Boi, boi, boi Boi da cara preta O boi aprendeu suvinho em árvore Cadê o celular? Chama a polícia Tivemos que pedir uma caçamba hoje Tudo por causa desse mosquitão aí, ó Tá virando um surto no Brasil inteiro Aí, limpamos tudo A nossa rua, o quintal dos vizinhos Olha aí pra cês vêm Encheu a caçamba Agora eu quero ver, mosquitão Escubidubidu Aê, Jajá Vai fisgando e dando linha Vai fisgando e dando linha E não é que ele voou mesmo, sô Vamos que vamos brincar com a sua escânia lá na rua, popó Compramos a base da Virgínia Fonseca Um luxo só Já fomos logo passar a base de duzentos real Mal vou falar O trem é a prova d'água mesmo, viu, sô? E deu ruim Vamos parar lá no dermatologista E agora Vão ser muitas sessões a laser, viu? Não vai lá nos pipi não Que cê vai acabar enganchando aí, ó Eu tô falando, menino gostoso É um avião E ele tá buzinando pra gente Dá tchau pra ele Tá com dinheiro, né, meninada? Liga lá no açaí, então Isso Ó, não é que já atendeu? Ué, já tá vindo? É a sensação da cidade Diz que é açaí móvel E eu quero o meu É duplo Nossa máquina detectora de ossos a pilha Achou alguma coisa Olha aí pra cês ver na tela Os arqueólogos não perderam tempo Demarcaram o local Começaram a escavação E não é que acharam? A ossada aí, ó Levaram tudo isso pro laboratório E montaram Uai, e cadê a cabeça? Mas tá igual a da tela E pra nossa surpresa, quem que era? A mula sem cabeça Hoje, fomos desafiados a fazer um ônibus E levar os passageiros E tá aí o resultado, ó Até que o trem ficou mais ou menos, ó Hoje, o Madibum transformou o Popó no chocolate Mas suas irmãs foram logo atrás das esferas do dragão E quando juntaram as sete O chão E apareceu E o seu pedido é uma ordem Daí o Popó de volta Estavam esperando o ônibus pra trabalhar Quando de repente Apareceu um cavaleiro Pegou na mão delas e levou, sabe pra onde? Pra ter um dia de princesa No Brasil, tudo é feriado Eu não sei como que nessa data que vai aparecer Na sua tela tão especial Ainda não é Porque elas merecem, viu? Acabou a gasolina? Hum, mas quem tem amigo tem tudo E em todo lugar tem posto Ipiranga Vai me falar que tem loja de conveniência Tem banheiro E o frentista? Ele é bom ou não é? Ah lá, ó Já encheu o tanque Mas toma cuidado Um litro, um dólar e dez centavos Agora, ó É só limpar o parabrisa E partiu Goiás! Tiramos as árvores com bicho Arrastamos as pedras com trator E hoje o Super Patrulha Canina Completou sua missão Salvamos o ovo do Tuk Tuk Com um carro que tem a mesma precisão De um jogador de golfe A esperança é uma marca do brasileiro E finalmente chegou a energia Faz o teste Ó, e não é que acendeu? Agora sim a vida vai melhorar Enquanto você dorme A gente acordou faz tempo Pra tirar o leite Com muito sono Ter que engarrafar tudo isso E na hora que você acorda O leite tá fresquinho na sua mesa Hoje o mosquitão pegou o popó Foi para lá na clínica do pé rachado Fez uma coleta E enviou pro laboratório Lá deu positivo Sabe pra quê? Pra dengue E qual que é o remédio? Exame de vista é rápido? O que que você tá vendo aí? Uau, uau, uau Não Coloca esse óculos aí Pra ver se melhora Esse tomo água Foi a maior gambiarra De todos os tempos Vai popó Vai jajá Vai mimi A outra Que que foi mimi? Nossa e agora O que que faz? Criança pensa cada coisa Vamos testar esse carro vermelho? Então vai Não é que o trem ficou bom, sô? Tão comendo milho verde? Não? Ah, é amarelo, né? Que que você vai fazer com isso aí, menino? Ah, é aquelas cobrinhas verdes Já sentem pe... Põe a mão não, menino! Pode deixar que eu pego Ah não, sô É um balão, é Tá calor aí? Aqui até que tava, viu, sô? Mas depois de achar Esse carrinho de sorvete Self-service? Ah, o trem dá uma refrescada Mas o que eu queria dizer mesmo Era o seguinte A cada um de vocês O nosso muito obrigado Ô Henrique Vamos tomar uma Coca-Cola? Eita, trembão, sô Quem é que não tem medo do lobo mau? Lobo mau Nossa, essa casa de faia foi abaixo E a de madeira? Nossa senhora Ixi, essa de alvenaria Larcou o lobo mau Aí cês tão segura Minhas filha Cês querem ver desenho? Espera só um minutinho Que já vai acabar o jogo Já vai pros acréscimos Será quantos minutos Que o juiz vai dar? Ah, nossa Caiu o cano de descarga Leva a Ferrari pra oficina Põe no elevador hidráulico Troca o cano Aproveita, troca o óleo Isso, menino Agora é só partir pro abraço Esse é o melhor dia do mês É o dia do pagamento Ô trembão, sô Agora é só pegar o dinheiro E partir pras compras Vixe Mas quem chega com boneca Tem a preferência Vai ter que esperar mais um pouco Viu, popó? Liga Desliga Vamos ver qual cor que vai parar No rosa Cê vai ter coragem Com a mão em dentro, menino Ah, M, M Cadê seu dodói, Jajá? Nossa Popó, cadê o seu dodói? Nossa Mimí, cadê seu dodói? Aperta Aô, trem Não é que a campeã Deu certo, sô Fui fazer o desafio Do plástico filme com popó Achei que não ia dar certo Mas numa distração Pá Nossa loja de brinquedo online Tá um sucesso só O único trabalho que tem É levar mercadoria no correio E o sedex já entrega É tintim no bolso E cliente satisfeito Tava tudo dando certo Na nossa primeira viagem internacional A 01 Passou A 02 Foi barrada A máquina de raio-x Detectou alguma coisa Sabe o que? Nossa, Jajá Cê é profissional mesmo, hein? Hã? Mimí Cê tá ficando fofa? Hã? Popó Cê é o próximo? Cê Hã? Final de campeonato Valendo dois litros de Coca-Cola Cê tá trucando? Como é que tá aí, parceiro? Que aqui tá bom Toma seis Jajá, hein, Mimí? Dando uma voltinha pela Avenida Brasil Sinal vermelho parou Nossa, o senhorzinho caiu no chão E agora motorista Isso Ajuda ele a levantar Duas palavras pra você Parabéns No carnaval a gente vê de tudo Até o Homem-Aranha cansou do arranha-céu Esconde Jajá e Mimí Um, dois, três, quatro, oitenta, noventa, cem Ufa Será que o Popó vai achar as irmãs? Tanananã Achou Esse carnaval tá bom demais, senhor Começamos no frevo de Olinda E hoje estamos só no axé de Salvador Passou o galo da madrugada Acabou o carnaval Tô falando Ó, o raio Nossa, não é que derrubou o árvore? A socha que o menino deu um serrote na caixa de ferramenta Ó, Hulk Pode sentar aí que o professor de dança já vem Ah lá A experiência Já vem se aquecendo Esticando o esqueleto Ué, por que você levantou? Bota aqui Oi, meu filho Nossa, achou a melancia Ó, Trembão Sou Sextou E hoje tem Ah, Magali Custosa Na brincadeira Falei que se chegassem quinhentos mil Eu raspava a cabeça E aí, nós brincando Sabe que eu fiquei Foi bonito, senhor Hoje pegaram o Popó Ele até tentou escapar Não compreendia Por que estavam fazendo isso com ele Mas não teve jeito Mas por sorte Sabe o que a câmera de segurança revelou? Vai lá no nosso canal Dá uma olhada Hoje a Chapeuzinho Vermelho Foi levar moranguinho pra vovozinha Mas o que ela nem imaginava Que o lobo mal tava à sua espera Por sorte A vovozinha conseguiu escapar E acertar a panela neles Daí Foi só alegria Tá difícil Esquenta a cabeça não, meu filho Toma esse trem aqui Viu? Não sei pra que Que o povo complica as coisas Que que é isso Meu Deus do céu Diz ela que enxerga o futuro Será mesmo? Nossa, ela disse Que você vai virar Matusalém Popó Vai varrendo Vai varrendo Vai varrendo Vai varrendo Não teve jeito Tivemos que limpar o quintal hoje Mas quando o popó Dá uma enxadada mais forte Sai o petróleo no nosso quintal Tamo Rico E o pagamento É em ouro Será que é verdadeiro mesmo? Não Não, Sá Não faz isso Não Ah, você tava ajudando ele A sair da casca Nidia de casamento Eu não sei se chora Ou se dou risada Vai, Tama de honra Oh, trem Não é trem não, Sô É a placa Obrigado, minha gente Isso Põe no chão Que hoje nós vamos construir Uma casa mais espaçosa Dá um cadinho de trabalho Ó, pode parar de brincar Volta bater a laje Isso Agora sim Agora nós vamos brincar bastante Ah, mas eu não tô acreditando Que você conseguiu abrir meu cofre, não Cadê meu cordão de ouro Que tava aqui? Hã? Ah, não Ô, seu moço Pode ficar com ele, viu? Pode ficar com ele Que eu não quero mais, não Vamos, papó Vamos, papó Vamos, papó Vamos, 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 vamos Vamos testar nossa máquina de Xerox 3D? Então vai lá Coloca ela Isso, garoto Dá um beijo E dá o play Isso Vixe, essa máquina tá com defeito Olha Você já arrumou seu mulinete? Ah, não? Então tá bom Amanhã, hora que o galo cantar Nós vamos pescar, viu? Ah, ah, ah Vai com a barriguinha dodói, meu filho Vamos ver o que tem aí Bate a chapa Isso Processando Vamos ver o que saiu na radiografia Ah, tem razão Olha aí pra você ver Agora que inventaram esse tal de iFood A vida me orou demais, só McDonald's? Ha, ha A criançada agora faz a festa com o McLanche feliz Boi, boi, boi Boi da cara preta Pega essas neném Que tem medo de careta Cuidado É maribundo Ou não Não é Tira a mão Cuidado, minha filha Tem que usar com boca Isso Senão ele morde seu dedo Vixe É blitz E tão fazendo o chocolômetro Ei, popó custoso Já falei que chocolate e direção não combina, menino Nossa Pega ele Pega ele, menino Não pode Menino custoso Leva ele Pro cantinho do pensamento Isso Custoso Acelera, meninada Leite Ah, cê quer comer peixe? Na hora, minha filha E aqui O peixe é fresco Serve ela, popó Que isso, meu Deus do céu? Pare Pense Pra qual lado ir? Pra onde cês vão? Pra direita? É o tesouro Vixe Cês escolheram Pou o lado errado Cuidado, já já Corre, corre, corre É, mimi Você quer um pra você também, popó? Quer? É Cuidado, tubaré Cuidado, tubaré Cuidado, tubaré Cuidado, tubaré Cuidado, tubaré Aê Em pé não Ai, eu tô falando Eu tô falando Não tô acreditando Que cês fizeram Escava de Natal, não Agora eu fiquei bravo Agora eu quero ver Cês quebraram a árvore Pronto Cuidado, minha filha Nossa, já caiu da moto Ajuda ela Leva ela pro hospital Leva Aí, agora você vai ser salva Aí, lascou, viu? Ô, Virginia Olha o que o Henrique fez cair as minhas aqui, Virginia Corre aqui pra cê ver Qual vai ser o nosso almoço hoje? Senta o cacete, menino Cês tão doido? Ah não, aí cês acabam com o meu deal, uai Ah não Não, pode parar Que maravilha, Mimi Cê vendeu picolé todo? E cadê o dinheiro? Que que cê fez com o dinheiro dessa vez, Mimi? Cê tomou ele todo já Faz isso não, sô Aí, ó Depois se a mãe fica brava, é comigo Ah, menino Por que cê tá com medo, Mimi? Ah, agora eu quero ver cê desenrolar o papel higiênico Olha aqui, eu vou puxar de uma vez Olha aqui, ó Pronto Nem doeu Tá com fome, Popó? Mas da noninha, agora é só mais tarde Pronto Resolvido o problema Que que cê tá com medo aí, Mimi? Ah, agora eu quero ver cês ficam apertando isso toda hora Nossa, deu goteira Mas não vão deixar desperdiçar essa água, não Vão passar um cafezinho que é muito mió Henrique Isso aí não é de tomar banho, não, meu filho Cuidado, Jajá Corre, corre, corre E nessa rua aqui de casa O que acontece? Que isso, Popó? Uai Cuidado! É maribundo! Ou não? Não é? Que que cês tão olhando aí? Ai, a largatixa Quem de cês dois que quebrou a cortina? Hã? Você, Yasmin? Não Ah, não É, galo doido Tô achando que hoje Só vai sobrar casca pra você, viu? Tira a mão! Cuidado, minha filha Tem que usar com boca Isso Senão ele morde seu dedo Não faz isso com o galo, não, tadinho Agora as galinhas tudo vai correr Deu, coitado Vixe, é blitz E tão fazendo chocolômetro Ei, Popó custoso Já falei que chocolate e direção não combina, menino Popó Para de chorar que isso aí é tinta, só Gostoso Cimento? É Hoje nós vamos brincar com as suas irmãs, Popó Mas, ó Eu já vou te falando Se sua mãe ficar brava Fala que foi o Gasparzinho, viu? Então tá bom Ó, lá vem ela Vai Vira, vira, vira Uai, so Ah, demorou demais O cimento secou Tchau Tchau, minha filha Vai com Deus Quando você chegar lá em Nova York Você manda notícia Vixe A segurança desse aeroporto é boa mesmo, viu, so? Não deixa passar nada Mas também, né, Mimi? Hum Vou falar, viu? Último minuto do jogo É pênalti E vamos para a cobrança Opa O juiz vai conferir no VAR Foi ou não foi? Foi ou não foi? Ixi Não foi Ah, mas eu não tô acreditando que você conseguiu abrir meu cofre, não Cadê meu cordão de ouro que tava aqui? Hã? Ah, não Ouça, moço Pode ficar com ele, viu? Pode ficar com ele que eu não quero mais, não Vamo, popó Vamo, popó Vamo, popó Vamo, popó Fui fazer o desafio do plástico filme com popó Achei que não ia dar certo Mas numa distração Pá Isso Coloca o queijo bem pertinho da porta Abriu Não, só Você tinha que ter esperado um pouco mais Esse gel é espertivera, menino Final de campeonato Valendo dois litros de coca-cola Você tá trucando? Como é que tá aí, parceiro? Que aqui tá bom Toma seis Já, já E mim Que que cês tão vendo aí? Cocamelo Passou o galo da madrugada Acabou o carnaval Tô falando Tem tanto pernilongo que nem repelente tá resolvendo Vixe Eita Aê sim, popó Hoje pegaram o popó Ele até tentou escapar Não compreendia Por que estavam fazendo isso com ele Mas não teve jeito Mas por sorte Sabe o que que a câmera de segurança revelou? Vai lá no nosso canal Dá uma olhada Alguém aí Já foi lá no Velho Oeste? Diz que antigamente O povo era brabo de vera Olha aí pra cê ver, ó Pá Hoje A Mimi tirou o dinheiro de baixo do colchão E foi comprar uma mesa Mas quando ela foi sentar na cadeeeera Tibum No chão Ela até foi lá na loja reclamar Mas olha a cara da vendedora já já Depois que a cadeira quebrou A Mimi ficou brava de vera E de tanto reclamar Chegaram num acordo A Jajá mandou um carpinteiro E olha só o que que ele fez Meu Deus do céu Mas no final deu certo A família era japonesa Cuidado Tubarão Uai Mas cê não falou que ia aparecer uma cobra? Que que é isso? Meu Deus do céu Cadê o celular? Chama a polícia Isso Mimi Com fé no pé Vai que cê consegue Epa Uai Por que que cê tá chorando? Não tô entendendo Uai, e cê sabe ler? Agora que estacionamos o caminhão na garagem Podemos tomar uma Coca-Cola, né Popó? Eita É muita alegria, sou Quero ver a hora que sua mãe chegar Caminhada no bosque é bom demais, hein, sou Eita, cobra Não precisa correr não, ela tá rindo pra gente Fiquei dois dias esperando esse bicho nascer E agora, ó O trem fez isso Que mãe Ora quando um filho vai pra guerra E quando parecia tudo bem O alienígena pegou o Popó Quem poderá te salvar? O Chapolin colorado é que não é, né? E quem que é? Mimi Ih, já, já Que que é isso aí? Ah, não Mas não pode cuidar de vocês um minuto, hein? Hã? Mas foi assim que o Leonardo da Vinci começou Hoje eu virei babá E olha o tanto de tarefa Mas eu vou cumprir Vamos fazer a cama de pula-pula O sofá de roteio O chão de amarelinho O guarda-roupa de esconde-esconde Tem que estudar também? Então vamos desenhar E na hora de almoçar? Ah, vamos comer a coxinha, só E dormir Ah, que dormir que nada Vamos tomar um banho E olha só o que foi que eu ganhei Acabou Agora vamos embora pra casa Opa, foi só um susto Arruma o cabelo e vamos embora pra casa Domingão Que que cê vai fazer de almoço, Mimi? Abóbora? Só isso? Ah, é sim Hoje tem um caipirão Não Quando o Popó chutou a bola pro mato Olha a surpresa O tanto de ovo que ele achou Já foi logo pegando e chamando as irmãs Pra fazer o omeletão De repente a dona dos ovos apareceu A galinha pintadinha Devolve esses ovos aí Que eles são meus Para, para, para Que eu já peguei o paquímetro Não vai entrar na garagem não, viu? Cuidado Nossa, minha filha Cê machucou a perna Chama a ambulância Tem de dar anestesia Pra engessar a perna Uai, já sarou? E esse Wi-Fi aí da vizinha É veloz? Ah, menina Duvido que eu cê nunca fez isso aí, ó Cuidado Cuidado Tubarão